Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui. Bati aqui no negócio que foi mão branca. Então deixa aquele like, mano. O vídeo de hoje vai ser mostrando o novo Dodge Challenge, mano. Nossa. Tipo assim, velho. A Rockstar, como eu já mostrei em vários vídeos pra vocês, ela, tipo, pega inspirações nos carros da vida real. E hoje, mano, o carro é tipo um Ctrl C, Ctrl V total, beleza? Do Dodge Challenge. Mano do céu. E eu tô apaixonado por esse carro. Eu não comprei ainda. Vou comprar aqui com vocês aqui, ó. A mulher tá olhando ali porque o cara caiu morto ali, ó. Você viu, ó. Ali o cara ali. O cara tava me batendo, ó. Aí a mulher aqui já viu... Vai correr, senhorita? Vai correr? Vai correr? Quem foi que... Vala o que aconteceu. Aí, ó. Deixa eu ver aqui esses caras aqui, mano, ó. Tá ajudando, mano. E aí, parceiro? Ele me bateu, entendeu? Ele me bateu. Foi coisa... Foi sem querer, foi sem querer. Não precisa fazer boletim de ocorrência aí, não. Beleza? Pode ficar tranquilo aí que ele me bateu aí sem querer mesmo. Vem afobado assim, ó. Vem afobado assim, ó. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ó, desviadinho. Aqui. Toma. É, parceiro. Eu não vou te bater. Eita, o que que é isso? Quem bateu nele? Foi o Espírito? Foi, foi, foi. Caraca, o que que é isso? Vem trocou aí, mano. Mas que é isso? Eita, nossa. Tomou reto. Levota, levota, levota. Parceiro, já tá vindo polícia. Já tá vindo polícia pra me resgatar já, velho. O que que você tá fazendo, velho? Qual é, doidão? Eu só fui ali falar com vocês que eu bati nele... É mentira! Agora eu te mato, mano. É, parceiro. É isso aí. Vou tentar entrar aqui, mano, porque... Velho, tá impossível isso aqui. Não pode, não pode. Não pode. Chama o Lester, chama o Lester. Vai, 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 vai. Não tem como abrir um livro de procurado, velho. Ah, não. Porra, pelo amor. Vou deixar a polícia me matar, mano. Vou deixar a polícia me matar, porque aí a gente... Chama a polícia, chama a polícia. Dá um tiro na cara aí, os dois. Dá um tiro na cara dos dois aí. Porra, velho. Só assim mesmo, velho. Galera, é o seguinte. Voltamos aqui, né? Tamo de boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir um carro aqui logo, porque, velho, esse carro parece que tá incrível. A gente vai dar uma fuga da polícia. A gente gosta de fazer as coisas divertidas, não gosta? Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó. Ele tá aqui. E olha isso daqui, galera. Olha que legal. Olha esse carro, mano. Bravado. Nossa, ele tá muito top, velho. Eu vou deixar ele laranjão. Vou deixar ele laranjão na hora da compra. Que na hora que ele chegar, vocês vão ver, mano. Na hora que ele chegar, eu vou receber a notificação. Velho, esse carro, mano. Eu vou equipar eles aqui no vídeo com vocês. Depois a gente vai dar um rolê com ele. A gente vai ver se o carro é bom de aceleração. Se o carro é bom de drift. Se o carro é bom de tudo, entendeu? E a gente vai... Tá ligado, né? Não. Mas, tipo, tá muito igual o Dodge Challenge. Pra quem não sabe o que é Dodge Challenge, eu vou pedir pra editora colocar aí na tela pra vocês uma foto do Dodge Challenge. Não. Então guarde que eu vou equipar esse carro agora, paciente. Beleza. Beleza. Vamos entrar na garagem, mano. E vamos lá equipar esse carro. Vamos ver como que ele vai ficar equipado. E quais são as personalizações que a gente pode... Que pode tá fazendo nele, né? Porque eu não faço a mínima ideia. Mano, tá muito igual, velho. Tá muito ctrl-c, ctrl-b, parceiro. Tá muito ctrl-c, ctrl-b isso aqui. Bonito. Aqui. Vamos ver a traseira. Vamos ver a traseira. A traseira também, parceiro. A traseira também. Mano, tipo assim, o Gauntlet mais novo, ele parece muito... Ele parece muito o Dodge Challenge... Tipo, o antigo, né? Aquele... Não o antigo quadrado. Dodge Challenge lá que eu uso no Vida de Jovem. Ele parece muito. Nossa, ele tá com um ronco bonito, mano. E olha isso aí. É um carrão, mano. É um carrão. Posso falar a verdade pra vocês. É um carrão esse carro aqui, velho. A gente vai descer aqui pra gente já equipar ele e ver como que vai ser a situação da Situation, mano. O que eu acho, mano, é que esse carro aqui, ele tem várias modificações. Sai da frente, sai da frente, carnita. Sai daqui, seu cachorro. Puta, mano. Sai arrancando o placo, ó. Tá, foi mal. Taquei a placa lá no carro do cara. Não sei nem o que o cara vai falar agora, mano. Cheguei em casa e vai ficar puto da vida. Vou fazer esses reparos aí. Beleza? Então aqui, ó. Vamos entrar aqui. E eu não sei, mano. Eu não sei o que que eu vou fazer. Se eu vou correr da polícia, se eu vou testar a velocidade, eu não sei. E aí, parceiro? Beleza? Esse é o Durval. Quem lembra do Durval? Durval é o que consertam os carros de todo mundo aqui. Lá no Vídeo de Jovem e no Brax. Aqui é Durval. Aqui é... Ó, vou consertar o veículo que eu dei uma batidinha nele ali. Vamos colocar a blindade aqui em 100% já, né? Vamos colocar a blindade em 100%. Freios. Vamos colocar o melhor freio porque a frenagem desse carro aqui, como a gente viu, tá ridícula. Para-choque. Agora chegou a parte interessante. Nada demais, né, parceiro? Nada demais, ó. Será que eu deixo assim, cromadão? Não sei. Cromadão não vou deixar da cor do carro, né, mano? Para ficar da hora mesmo. Vou deixar da cor do carro, galera. Vou deixar da cor do carro. A parte da traseira. Vamos ver se tem as rodinhas. Será que tem as rodinhas? Não tem as rodinhas. Olha, ó. Vou deixar esse aqui, mano. Deixa esse aqui. Se tem trás, eu não vou deixar da cor do carro, não. Chassi, mano. Ó, tem como colocar... Olha os bancos. Olha os bancos lá dentro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, que bacana. Nossa, que luxo, galera. Que luxo, velho. Eu vou colocar esse aqui, mano. Vou colocar esse aqui, com certeza. Colocou o Santo Antônio ali. Caso o carro capote, eu não vou morrer, entendeu? Melhoria, beleza. Vou colocar a melhoria no nível 4, no escapamento. Agora que chegou a hora, ó. Eita, mano. Olha aqui, ó. Da lateralzinha, ó. Esse aqui tá bonito, mas eu gosto de titânio, assim, ó. Vou colocar o titâniozão pra gente, mano. Paralama dianteiro. Olha aqui a entradinha de ar. Beleza, mano. Entradinha não, saída, né? Burro. Caraca, esse carro tem muita modificação. Nossa senhora, parceiro. Mano, eu vou deixar esse pretinho aqui, ó. Eu vou ter esse pretinho aqui, ó. Capu, cadê o motorzão pra fora? Cadê? Cadê o motorzão pra fora? Isso que eu quero ver, parceiro. Nossa senhora. Que que é isso? Tem como deixar 100. 100 mot... Tem como deixar 100, olha aqui. Mano, eu vou deixar esse motorzão aqui, mano. Igual do Dodge Charger, mano. Vou deixar esse motorzinho, cara. Eu não sabia. Buzina eu não coloco, né? Luzes. Kit neon. Vou colocar aqui um neonzinho. Vou colocar um neonzinho aqui, ó. Frente, trás e lado. Beleza. Vou colocar a cor do neon. Vou deixar... Vou deixar branco. Não sei o que eu vou deixar ele, né? Vou deixar branco. Beleza, por enquanto. Paró. Deixar aquele... Aquele chameleãozão, né? Aquele chameleãozão. Estampa. Tem estampa no carro. Tem estampa. Nossa. Olha! Duas faixinhas. Essas duas faixinhas eu gostei. Acho que vou deixar elas, hein? Olha isso aí. Tem até a estampa do... 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 Do bichão doido lá. Do tubarão. Fogo. Fogo também é da hora. Eu vou deixar as duas faixinhas. Vou deixar as duas faixinhas. As duas faixinhas pretas. Porque vai ser da hora. Tá ficando um luxo, parceiro. Cor primária. Vamos lá. Agora que são elas. Ó, a cor primária. Ah, troca o teto só. Amarelo aqui. Amarelo não. Laranja. Laranjão assim, ó. Ele já tá bom nessa cor, mano. Ele já tá bom nessa cor. Cor secundária, cor interna. Olha aí, ó. Ó, ó. Cadê? Vou deixar gold. Cadê gold? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Marrom palha. Marrom areia. Vou deixar o marrom. Marrom areia. Marrom areia que da hora. Teto. Cadê? Ah, olha aí, ó. Ó, tem como trocar tudo, mano. Ah, esse aqui é só na frente. Tem como trocar tudo. Mas eu vou deixar ele original mesmo. Vou deixar esse aqui, ó. Beleza. Vou deixar esse aqui mesmo. Personalizado. Spoiler. Vamos ver qual que é o spoiler. Spoiler. Eu não gosto de colocar muito spoiler nesse carro, não, mano. Mas esse aí tá da hora, ó. Esse aí tá da hora, parceiro. Nossa! Ficou igual o Super Bird. Ficou igual o Super Bird, mano. Ó, esse aí. Ficou da hora demais, mano. Se você pensar, só cai ele no chão, né, mano. O máximo que dá a transmissão. Deixar no máximo também. Mano, muito bom. Muito bom. Turbo. 50 mil em turbo. Isso é impressionante, né? Rodas. Eis a questão, mano. Vou colocar off-road aqui. Off-road não. Vou colocar esportivo. Esportivo. Esportivo fica da hora. E aí, loucura. Ficou luxo, mano. Design do pneu. Vou colocar essas paradinhas aqui pra parecer um carro de porto da hora. E não, prova de bala, né? Com certeza. Janela. Vou deixar escurona aqui, ó. Pra dar um drama, né? E acabou, parceiro. Pronto. O carro tá pronto. E olha só, mano. Olha só que loucura de carro, mano. Nossa senhora, mano. Ó, ó. Será que limpina? Nossa senhora. Esse motorzão na frente tá muito bruto. Vou colocar em primeira pessoa pra você ver. Olha o tamanho desse motor aqui na frente. Até atrapalha a visão, parceiro. Legal. Vamos ver aqui. Ó, limpina, limpina. Nossa, bem limpina, mano. Um carro louco, velho. Bem louco. Nossa senhora. E aí, galera? Ó o meu carro aqui, ó. É o meu carro aqui, ó. É o meu carro novo. Uau. É isso aí, parceiro. É isso aí, mano. Mano, eu sei que o carro é de dar nojo. Puta, tá morrido aí, não. Foi mal, foi mal. Morreu? O cara deixou ver o cara ali, mano. Eita, entrou ali. Oh, não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Pera aí. Tô doidinho pra chamar a polícia. E vamos sair queimando aí pela cidade. Vamos ver, mano. Te coletar. Ó, a paradinha abre, ó. Ó. Isso aqui, o GTA não tinha, mano. Essa paradinha abrindo, ó. Do motor, tá vendo? Olha só o carro como é que cospe fogo. Velho, na moral. Esse carro... Eita, desgrau. Foi mal, parceiro. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. E a polícia aqui, ó. Vai pra vala todo mundo. Não vai ficar ninguém aqui, não. Vai ficar ninguém aqui, não. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos embora. Vamos dar fuga aí da polícia aqui, mano. Vamos dar fuga da polícia. Eita, mano. Vai dar merda isso aqui, hein? Vai dar merda. Aí, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aqui, aqui, a polícia aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tchau. Vai pra vala os dois, mano. Vai pra vala os dois. Puxei as duas, atirei nos dois. Ó, tá vindo até a coisa ali, ó. Pouquinho farol tá de boa, isso é normal. Normal no GTA, né? Eita, mano. O helicóptero tá sentando bala. Aqui, a polícia aqui, ó. Eita, parceiro. Caraca, tem um olezinho na viatura ali, hein? Ó, a viatura... A viatura atropelou, velho. Atropelou o cidadão. O cidadão de bem. Sai na frente, sai na frente, sai na frente, que agora nós estamos dando fogo na polícia. O carro é bom pra fugir da polícia. Isso eu posso garantir, galera. Ele é difícil, sim, na hora de sair. Só que ele corre bem, mano, ó. Tem que matar os outros por causa da polícia. A polícia não deu pra onde passar, né? Mas olha isso aqui, ó. Ele some, mano. A polícia fica pra trás na hora. Não tem como. Ele é o cidadão, na moral. O cidadão, velho. Ele pareceu com a moto ali na minha frente. Como é que eu não ia acertar ele? Eita, que é isso? Ó, a viatura aqui. Meu Deus. Sai na frente, sai na frente, sai na frente. Sai na frente, eu não quero saber, mano. Sai na frente. Tá vendo, né? Difícil parar, mano. O carro é pesado, o carro é bom. O carro é bom, o carro é pesado, mano. E a gente tá considerando ali, ó. Tem um bicho vindo com tudo aí, mano. Eita, olha o carinha da moto. O carinha da moto ali tá correndo. Eita, caralho, ele capotou. Ele tá com tanto medo que ele capotou, galera. Ele capotou. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou chamar o Lester aqui, mano. Pra poder dar uma... Eita, mano, olha a polícia ali, ó. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. É a polícia aí, ó. Nem me vê. O Lester é sinistro, né, mano? O Lester ajuda a nós todo dia, mano. O Lester é um cara muito bom. Um cara muito... Muito... Você tá ligado, né, mano? O Lester é gente boa pra caramba. Vamos lá, vamos tentar ali. E vamos ver se tá funcionando, beleza? O Alô Santos Custom de novo, novamente. Vamos ver se tá funcionando. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu entrar aqui de boa. Gostei muito, mano. Gostei muito. Tá muito parecido com o Challenge. Cada vez que passa, eles fazem um carro mais parecido. Tinha vezes que eles faziam a frente parecida de um e a traseira parecida de outro. Mas agora, pelo que eu tô vendo, eles tão fazendo parecidíssimo mesmo, mano. Frente, tudo, tudo, tudo. Beleza, você vai ter o carro. Vamos sair, vamos sair, parceiro, vamos sair. E o carro é esse aí, galera. Eu, particularmente, eu gostei muito. Gostei muito do carro. Espero que todos vocês tenham gostado também. Olha só, mano. Carro lindo, velho. Carro lindo. Coloquei um rodão nele, esse aerofólio aí, mano. E o motorzão, né, mano? Olha lá a faixinha rodando. Olha lá, ó. Gostei muito. Galera, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E compartilha pra todo mundo, beleza? Pra dar aquela ajuda. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.